Estou aqui no estúdio para gravar hoje uma história que eu sou muito fã do café. Eu não perco um cafezinho de forma alguma. Todos os dias aqui no estúdio tem que ter um cafezinho para aquecer e despertar um pouco mais. Há diversos capítulos da história do café para serem contados. Afinal, ele deixou registros importantes pelo mundo todo. Não é à toa que o café constitui-se com um hábito cultural. No entanto, até sua chegada no Brasil, muita coisa aconteceu. Lendas, intrigas políticas, conflitos sociais e outros fatos polêmicos marcaram a trajetória do grão pelo mundo. Cada país deixou um legado para a bebida. São muitos anos de história. Tchau, tchau.